Depois de dois dias de vendas prejudicadas por causa da greve, comerciantes agora esperam recuperar o prejuízo com as ofertas da Black Friday. A CDR, Câmara de Dirigentes Logistas, vai orientar os comerciantes para estender os descontos até semana que vem, para não perder cliente. Nas ruas do centro, poucos ônibus circulando. Com a greve, muitos consumidores desanimaram de sair de casa. O comércio sentiu o reflexo. Muitas lojas passaram o dia praticamente vazias. Já eram três horas da tarde e a Patrícia ainda não tinha vendido nada. Hoje ainda nada. Está bem paradinho mesmo. Nenhuma venda? Nenhuma venda. Nesta loja de acessórios, seis vendedores e quase nenhum cliente. Era o momento para recuperar as vendas. Infelizmente, a gente fica muito frustrado. O sentimento entre comerciantes e vendedores aqui nas lojas da região central da capital é de frustração. Justamente na semana em que a expectativa era de aumentar as vendas por causa da Black Friday. Muitas lojas anteciparam as promoções, mas faltou o principal, o consumidor. A data é super esperada pelos lojistas. É a oportunidade de reduzir os estoques e recuperar as vendas depois de um ano difícil por causa da pandemia. Mas o que era para ser uma oportunidade virou incerteza. O dono desta loja de sapatos conta que o movimento caiu 70%. A Black Friday representa hoje uma terceira data em termos de venda. Porque a primeira é Natal, segunda é Dia dos Namorados, a Black Friday está sendo a terceira. Até a frente do Dia das Mães, tá? E nem as promoções na entrada da loja surtiram efeito. Tem muita coisa no bom preço aqui. Já anteciparam? Já antecipamos, tem que antecipar, né? Porque ainda mais com essa greve aí, a gente já antecipou tudo. Antecipou, mas cliente quer bom? Nada. O esforço para chegar até o trabalho e garantir as vendas na semana da Black Friday não valeu a pena. Não tinha ônibus na minha casa e até nenhuma estação de metrô próxima. Tive que pegar a Uber. A Uber estava um absurdo, né? O valor dele. Foi bem difícil. Você, por exemplo, veio porque você estava com uma expectativa de ser uma semana boa de vendas, de não perder o dia. Exatamente. Essa semana agora é a melhor semana de vendas do ano, próxima do Natal. Black Friday também, semana de Black. Agora é a melhor semana que a gente tem de venda. Mas, infelizmente, essa greve atrapalhou muita gente mesmo. A CDL recebeu a notícia da suspensão da greve até sexta-feira. Com alívio e, ao mesmo tempo, preocupação. Tivemos centros comerciais em Belo Horizonte vendendo 50% ou menos que isso. Nós estamos falando de uma venda de 70 milhões por dia em Belo Horizonte do comércio. E aqui foi prejudicado, bastante prejudicado, pelo ir e vir das pessoas. Precisamos que empregados e patrões cheguem a um acordo e que a prefeitura participe disso para que isso não ocorra de novo neste momento que é muito importante.